O modo que consumimos mudou. Depois da criação e propagação da internet, as pessoas estão mais participativas e querem menos intrusão em suas vidas. A publicidade tradicional, mais conhecida como Outbound Marketing, sempre foi pautada na interrupção. Para as empresas venderem seus produtos ou serviços, elas tinham que aparecer no meio da programação, interrompendo a programação da televisão, por exemplo. Se você quer saber por que o Inbound Marketing é diferente de propaganda, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Rodrigo da Mercado Binário e vou mostrar para você por que o Inbound Marketing vende sem ser invasivo. Na publicidade tradicional, aonde você vê todo dia na TV a programação rolando, é pausada para que entre uma publicidade, uma propaganda. Geralmente isso acontece no momento mais decisivo do filme ou novela que você está assistindo. Esse é um modelo conhecido como Outbound, essa publicidade também se propagou para os meios online, aonde você já consegue observar, por exemplo, no início de um vídeo do YouTube, que você tem que esperar o anúncio acontecer para depois ver o vídeo. Ou mesmo em vídeos maiores, tanto no YouTube quanto no Facebook, que no meio do vídeo aparece um anúncio. Aí você tem que esperar esse anúncio, não pode pular nesse caso. Esse tipo de propaganda prejudica um pouco a experiência do usuário. Mas como nós, usuários, temos autonomia para procurar os produtos e serviços que queremos, nós não precisamos ser doutrinados pela propaganda, certo? A publicidade é essencial para anunciar o seu produto ou serviço, mas existem meios de divulgar sem atrapalhar o seu cliente, sem interromper o seu cliente. Aí é que entra o Inbound Marketing, que tem como objetivo atrair e fidelizar o cliente, criando um conteúdo relevante para o teu usuário chegar até você e não você ter que chegar até o usuário final. Essa é uma estratégia diferente da publicidade tradicional, onde eu desperto o interesse do usuário e ele chega até a minha empresa. O ideal é você descobrir as dores, ambições, os interesses, as dúvidas. Quando você descobre isso, você começa a criar um material rico para o teu usuário. Esse material rico pode ser e-book, vídeo, podcast, planilha, enfim. Qualquer conteúdo que seja relevante para o seu cliente, para ele entrar na sua jornada de compra. Essa jornada de compra faz parte do processo do Inbound Marketing e é um processo chamado Funil de Vendas. No Funil de Vendas, a gente tem quatro etapas principais, que é a parte de atrair o cliente, converter o cliente, fechar uma venda e fidelizar o cliente. Então, o pós-venda também é importante. Esta é uma nova maneira de vender o seu produto ou serviço de um modo inovador e que realmente colabora com o crescimento tanto pessoal quanto profissional do seu cliente. O consumidor está cada vez mais exigente e cabe às empresas articularem novas metodologias para ajudar o seu cliente a vender. Certo? Se você gostou desse vídeo, acompanhe toda semana um vídeo novo no canal. Nós temos texto publicado no blog toda segunda, quarta e sexta. Também temos o nosso podcast. Siga a gente no Instagram e no Facebook. Valeu!